A mulher é viva, o coração tem que bater para o outro lado. A mulher é viva, o coração tem que bater para o outro lado. A mulher é viva, o coração tem que bater para o outro lado. A mulher é viva, o coração tem que bater para o outro lado. A mulher é viva, o coração tem que bater para o outro lado. A mulher é viva, o coração tem que bater para o outro lado.